Música Oh maravilha hein! Olha esse cabelo! Meu Deus do céu! Vou contar tudo nesse vídeo Olha aí agora o antes E eu vou mostrar agora O que que foi que eu fiz E já já a gente volta pra bater um papo Sobre esse meu banho de brilho Banho de matização Seja lá como vocês quiserem chamar Vamos lá conferir Esse banho de brilho nada mais é do que dar uma Revigorada nos fios Até a próxima ida ao cabeleireiro Pra de fato retocar as mechas Eu tenho evitado Eu quero prorrogar o máximo que eu puder Essa volta ao cabeleireiro Porque o meu fio não reage mais Do jeito que ele reagia Há uns 20, 30 anos atrás Quando eu fazia muitas ruas Eu era bem platinada Vou deixar aí agora a foto E tem também um post aqui no blog Contando sobre isso Dos mais de 20 anos de platinada E aí eu escureci Enfim, tá aqui nos cards E aí antes, nessa época Eu podia fazer o retoque A cada 2, 3 meses E ok, o fio ficava como se nada tivesse acontecido Fazia lá as minhas hidratações E tudo mais Mas ele ficava muito bem E não acontece isso mais Desde os 40 começou a mudar Os 35, 40 E mês que vem eu tô fazendo 49 Gente, o fio definitivamente não é mais o mesmo Fica mais fino Ele resseca mais, né Os hormônios começam a modificar E aí eu optei por fazer esse banho de brilho Vou mostrar agora o passo a passo Confira aí Eu usei uma tintura Uma coloração Água oxigenada de 10 volumes Tem que ser de 10 volumes Porque eu não quero alterar a cor da parte escura do meu cabelo Eu quero só reavivar o louro Então tem que ser 10 volumes E usei também a máscara desmaia cabelo Tem que ser uma máscara branca, tá Coloquei metade do tubo da tintura Metade da OX E duas, o equivalente a duas colheres de máscara Misturei tudo até ficar bem homogêneo E aí fui aplicando no cabelo a partir da nuca Desse jeito aí que vocês vão ver E aí Tchau, tchau. E aí, como eu disse, depois de 20 minutos de pausa, eu enxaguei o cabelo. Não lavei de novo, não usei shampoo, só usei água. E aí, eu usei essa máscara aqui, reconstrutora da Joico. Excelente essa máscara aqui. E eu usei, deixei uns 5 minutos essa máscara. E aí, depois, eu usei esse condicionador pra cabelo louro da Natura, que é mega top. Já fiz resenha dos dois. Tem resenha desse, tem resenha desse daqui. Vou deixar aí em cima nos cards, primeiro um, depois o outro. E embaixo aqui também, ó, da caixa de informação aí no box, abaixo do vídeo, tem também o link com a resenha desses dois produtos que eu usei. Aí, enxaguei, sequei com o secador e fiz o Babyliss. O resultado final é esse daqui. Eu adorei a cor que ficou. Achei que ficou muito bom em vista do que tava. Tirou aquele amarelado e deixou o cabelo mais, assim, um aspecto mais frio, mais chique. Lembrando que a tonalidade que me favorece é o tom frio. Então, eu achei que ficou muito, muito bom. E sem falar, gente, que o cabelo tá saudável, tá gostoso, tá bonito, tá com brilho. Olha aqui. Ah, gostei demais da foto. Vou fazer mais vezes. Adorei. Tem post lá no blog falando desse assunto. Deixei tudo lá, onde que encontro os produtinhos aqui e tudo mais. Vão lá conferir. De novo tá aqui nos cards e de novo vai ficar aqui embaixo na caixinha de informação. Eu sempre deixo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, dá o like aí, compartilha. Manda pra aquela amiga que tá precisando dar uma refinada no louro. Se não for inscrito ainda, inscreva-se. É só clicar aqui embaixo no cantinho da tela e ativar as notificações pra ficar sabendo dos vídeos assim que eu postar. Pra quem já faz parte aqui do canal, gente. Muito, muito obrigada por escolherem estar aqui comigo. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!